Com a chegada do verão, período de maior consumo de energia elétrica, o governo pensou em alternativas para garantir o abastecimento. Foi realizado o primeiro leilão de reservas e potência para os períodos de queda na produção e aumento da demanda. Energia gerada por usinas termoelétricas para dar mais segurança ao sistema integrado do país. No leilão realizado hoje, de forma online, foram contratados mais de 4 mil megawatts de potência por ano. Essa potência representa mais ou menos um terço de um Itaipu. Então, nós estamos falando de um valor considerável, um montante bastante grande de potência. Essa é a intenção desse leilão de reserva e capacidade. Substituir, dotando o sistema com mais capacidade, com menor custo. Nesse modelo de leilão, o governo reuniu as melhores ofertas de preço de potência e energia para contratos a longo prazo, a partir de 2026. Economia para o consumidor, com tarifas mais baixas e segurança para o Sistema Nacional de Energia. O custo total será de R$ 57 bilhões e o valor será rateado entre todos os usuários. A forma de cobrança ainda não foi definida. Esse leilão, ele vem trazer empreendimentos de geração que têm uma característica muito especial, que é justamente ficar ali na, digamos assim, na reserva, para que possam ser acionadas nos momentos, naquelas horas, naqueles momentos mais, digamos assim, de baixa da geração renovável e de alta da demanda. Obrigado. Obrigado.